Recordar é viver, 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 viver. Walter Luiz, Luiz, Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. E trazendo a final do 18º Campeonato de Futebol Intermunicipal de Alagoas. Final esta que envolveu duas equipes de uma mesma cidade, no caso a cidade de Atalaia. A final foi disputada no estádio Rei Pelé, entre o Esporte e o Vasco, tradicionais rivais da cidade de Atalaia. Partida realizada no dia 30 de agosto de 2009 no estádio Rei Pelé. O Esporte jogou com Carlinhos, Zé Carlos, Mário, Vanho e Altaí. Cícero Alagoano, Zé Luiz, Diogo e Marquinhos. Tutu e Aldo. Ainda entraram no decorrer do jogo Josias, Dudé, Sérgio Barros e Júnior. Já o tradicional e conhecidíssimo Vasco de Atalaia, jogou com Walter Nequinha, Márcio Pereira, Márcio Capela e Esquerdinha. Cristian, Mi, Careca e Júlio César. Leandro e Rato. Entraram ainda no transcorrer da partida, Paulinho, Samuel e Willemes. Daqui a pouco vamos assistir a este jogo com narração, reportagens e entrevistas. Uma rara produção do ano de 2009. Clássico Atalaense, Esporte e Vasco, que você vai ver na íntegra daqui a pouco. Você vai assistir daqui a 30 segundos mais um vídeo do canal Futebol Alagoano para sempre. Aqui só mostramos o que nunca foi mostrado e só contamos aquilo que nunca foi contado. Raridades em vídeos, áudios, fotos e históricas informações sobre o futebol de Alagoas. Acevo próprio, anterior ao surgimento da internet. Inscreva-se já e viaje pelo passado do nosso futebol. 110 jogos foram realizados nesta competição e chegando aí às finais, quatro equipes. A equipe do Esporte de Atalaia, também a equipe do Vasco e também a equipe de Marechal Deodoro e também a de São Miguel dos Campos. E agora a decisão chegou para valer. Começar com o técnico do Santo Antônio, na verdade do Esporte, que é a decisão. Começar aqui com o técnico Chico Vigário. Mais uma decisão do Campeonato Intermunicipal, Chico. A expectativa para esse jogo decisivo? Toda decisão mexe um pouco, né? A gente sabe que a gente chegou aqui com mérito. Lógico que tem que respeitar os adversários. Os quatro que chegaram aqui são adversários da altura. Ontem nós conseguimos passar para hoje, para a final. Como o Vasco também, para a gente é uma surpresa agradável. Ter dois times de Atalaia participando da final de um campeonato que eu acho importantíssimo e interessante nisso. E não vejo por parte nem da imprensa, nem da Federação dos Jogos, um apoio necessário a esse campeonato. Eu tenho conversado muito com o Pedro Rufino, que é quem tem organizado isso. Infelizmente, eu não vi ainda um apoio por parte. Eu acho que a imprensa local, a imprensa esportista ou a Federação deveria olhar com melhores olhos esse campeonato. Porque aqui estão surgindo novos nomes. A gente, por exemplo, você está vendo aqui hoje o trapechão com muita gente de Atalaia, onde é uma disputa do Intermunicipal, mas entre duas equipes de Atalaia, onde tem incentivado muito aos jovens do município a prática de esporte. A gente sabe que o esporte hoje é a saída. Nós temos que investir mais nesses esportes. Então eu fico satisfeito e ao mesmo tempo triste, porque a gente não vê esse apoio. Mas é isso mesmo. A gente tem que começar, a gente não pode parar. O esporte é o terceiro ano que disputa, terceira final. No primeiro ano fomos campeões, no ano passado fomos isso. Esperamos hoje o time corresponder e a gente sair daqui novamente com o campeonato para que a gente seja bicampeão desse torneio. A decisão do Campeonato Intermunicipal chegou. E uma das pessoas responsáveis por esse sucesso, Pedro Rufino, que na verdade é satisfeito com a decisão das duas equipes, Pedro. Exato. Realmente as duas equipes chegaram a esse ponto porque fizeram alguma coisa dentro do futebol. E por isso que hoje estão decidindo o título Vasco e o Esporte Clube Santo Antônio. Agora, Pedro, a décima, oitava edição, na verdade, todo mundo satisfeito, inclusive a torcida veio presente aqui no estádio, né? Exato. Essa é a décima, a oitava competição realizada pela Secretaria de Esporte do Estado. E isso realmente é o que foi elaborado e nós estamos concluindo, isso que eu quero dizer a vocês, que é o seguinte, não vou mais continuar fazendo esse trabalho. Aí quem outro que quiser pode fazer, que tudo bem. Boa tarde, amigos do futebol. Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas. Daqui a pouco, a final do 18º Campeonato Intermunicipal de Alagoas. Duas equipes de Atalá e Esporte Vasco vão fazer a grande final. Muita gente presente aqui no estádio Rei Pelé. Observamos aí o público aqui nas cadeiras e nas arquibancadas. Está aí muita gente em campo, quarto ar para o ter do trabalho. E daqui a pouco a bola vai rolar. Ao meu lado aqui o Carlos Melo, que vai acompanhar conosco esta grande final. E já traz as primeiras impressões, Carlos, sobre esta final de daqui a pouco entre Esporte e Vasco. O Melo, que está acompanhando mais de perto o futebol de Ataláia, pode falar mais alguma coisa sobre o progresso do futebol naquela cidade, Melo. Boa tarde, Valter. Grande abraço para você e para toda a galera da cidade de Ataláia. A decisão entre a equipe do Esporte e do Vasco, na verdade, é a festa para o povo atalaense. Já que no dia 5 de abril, o time do Esporte deu início a essa rotina de jogos. Foram 110 jogos durante toda a competição. Também chegaram um total de 240 gols. Não é fácil não. Apesar de ser um campeonato amador, mas a qualidade técnica das equipes foram muito importantes. Daqui a pouquinho vamos realmente conferir, na marca da exclusividade, a decisão do Campeonato Intermunicipal de Alagoas. Valter. Muito bem, Melo. Está aí, entrando em campo, a equipe do Esporte. Cores bonitas ali, essa combinação amarelo com vermelho. Lembra até o ferroviário, o antigo ferroviário aqui de Alagoas. Se bem que o Esporte também tem o preto, né? Amarelo, vermelho e preto. Torcedores, continua chegando. Muita gente de Ataláia. Há uma certa rivalidade entre as equipes. Ali os troféus que serão colocados à disposição. E aí a animação ali do torcedor, está animado ali o rapaz, ele que parece ser torcedor do esporte. Está ali, está animado o rapaz, né, Melo? Olha, animado, olha, Valter, você vê o que é o futebol. O povo do interior gosta muito. E você imagina esse time na segunda divisão, que já tem data marcada para a sua estreia, no dia 13, contra a equipe do São Luís, da cidade de São Luís de Quitun. Então vai ser a festa e o início também de uma arrancada importante para o desenvolvimento do esporte lá de Ataláia. Valter. Muito bem, equipes escaladas. Esporte de 1, Carlinhos, 2, Zé Carlos, 3, Mário, 4, Vânio e 6, Altaí. 5, Cícero Alagoano, 7, Zé Luiz, 8, Diogo, 10, Marquinhos, 9, Tutu e 11, Aldo. Vasco de 1, Valter, 2, Nequinha, 3, Márcio Pereira, 4, Márcio Capela e 6, Esquerdinha. 5, Cristian, 7, Mi, 8, Careca, 10, Júlio César, 9, Leandro e 11, Rato. Trio de árbitros ali definido com Cícero Pereira, José Elias Guedes e Luciano Gouveia. José Elias Guedes, todo mundo lembra? Está ali ele brincando com a bola. Foi árbitro da Federação Alagoana. Inclusive foi da FIFA, trabalhou em jogos de eliminatórias. O outro assistente, Luciano Gouveia, é filho de Moacir Gouveia, que é oficial da polícia e também já foi da Federação Alagoana. Ali os capitães, junto com a arbitragem, para a tirada do tosse e a definição sobre quem dá a saída e quem escolhe o campo. O Altaí ali, o velho Altaí, com a camisa 6, é o capitão da equipe do esporte. Camisa 4, Márcio Capela é o capitão da equipe do Vasco. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Uma conversa final ali de um dos representantes. José Elias Guedes está ali, sempre descontraído. É um jogão de bola, hein? O esporte que pela terceira vez chega de forma consecutiva na final deste campeonato. O esporte que vai disputar a segunda divisão do Alagoano, visando aí a sua chegada na primeira divisão. O Vasco todo de branco, esporte de camisa vermelha, calções amarelos. Aí o camisa 7 é o Zé Luiz. E a bola está rolando. Começa aqui no Repelé, Vasco e esporte. A bola está com o Vasco. Márcio Capela tocou de lado para o Cristian. A bola chega no Careca, camisa 8. Esquerdinha. Passou bem pelo Zé Carlos, adiantou. Houve um encontrão, jogada normal. Vai o Marquinhos. Jogada bonita ali do Marquinhos. Toca de lado, deu errado. Retoma o esporte. Cícero Alagoano. Caiu. A bola, se achar parada é falta. São os primeiros movimentos de esporte Vasco aqui no Repelé. Vai bater ali o camisa 2, Zé Carlos. Se não me engano, também jogou no Capelense. Joga na área o Zé Carlos. Cabeçada. Defesa do Valter, espetacular. Já estava parado o jogo, parece, mas... Primeira chegada do esporte, Melo. Olha, primeira chegada do esporte, Valter, mas ali o árbitro em cima do lance marcou uma posição irregular do atacante do time do esporte. Continua 0x0. Lá vai o time do Vasco. Muito bem. Vai o Vasco. O Vasco parece ser uma equipe mais veterana. O esporte é uma equipe mais preparada, mais próxima de uma equipe profissional, digamos assim. Até porque se prepara e já é oficialmente uma equipe profissional. Já que se filiou a federação. Lateral para o Vasco. Domina ali o Júlio César. Deu duro o Aldo. Tomou a bola. Veterano Aldo. Vai sair no esporte. Perde ganha. A bola chega ali com o Altaí. Lançamento longo. Camisa 9 ali quem trabalhou foi o Tutu. Novamente Altaí. Tocou com o Diogo. A bola vai ali com o camisa 5. Cícero Alagoano. Antecipação e corte. Vai saindo o Vasco. Careca faz o toque. Tentou ali o ajogado. Leandro foi obstruído. Está marcada a falta. A obstrução realmente aconteceu, né Melo? Aconteceu, né? O Mário é esperto. Na verdade ele cometeu. O hábito em cima do lance. Já marcou a falta. E vai chegando ali o camisa número 11. Para a cobrança da infração. Aqui no estádio Rui Pelé. Pois é. A camisa 11 que é o Rato. Deixou ali para o Cristian. Camisa 5. 0 a 0. Cristian joga na área. Carlinhos pegou. Torcida feminina gritou aqui no estádio. Vai saindo para contratar com o Sport. Olha o Zé Luiz arrancando. Chega a zaga e corta. Marquinhos corre atrás dela. De Brocros. Oh! Corte da zaga. Está pressionando o Sport. E a torcida do Sport é bem maior que a torcida do Vasco. Duas equipes de Atalaia. Lateral Zé Carlos. Defesa chega ali. Está pesadinho ali o Mascapela. E a bola saiu. Zé Carlos. Ouve o corte. Corte ali do Cristian. Lateral batido. Zé Luiz. Diogo. Deu de graça. Olha o Rato. Camisa 11. Tentou ali o Esquerdinha. Fica com a bola. Bateu a Esquerdinha. Bola longa no meio. Mais uma falta. Sofreu a falta ali o Leandro. Camisa 9. Está ali o Camisa 3. O Márcio Pereira. Veterano Márcio. Márcio que no ano passado perdeu um pênalti aqui na final. Márcio Capela. Trabalha o Vasco. Pedalou ali. Deu de graça. Cícero Alagoano. Diogo. Olha o contra-ataque do Esporte. Zé Luiz. Cruzamento fácil para o goleiro Walter. O Esporte Santo Antônio é o nome mais... É chamado mais de Esporte. Não é isso, Melo? É conhecido mais como Esporte do que como Santo Antônio. Até ele quer ser no Alagoano chamado de Esporte. Até porque fica melhor mesmo, né? A gente sabe disso. Principalmente para a torcida que gosta que o time seja chamado de Esporte. Agora uma observação é o seguinte. O técnico Chico Vigário, ele fez uma modificação. Nas semifinais do sábado, ele usou o Cícero Alagoano jogando como atacante. Ele agora recuou o Cícero para jogar de volante. E utilizou o Tutu, que na verdade é o artilheiro da competição até o presente momento, Walter. Muito bem, é o Tutu. Santo Antônio é um nome assim que pelo menos inibe. Inibe a torcida adversária, viu? A torcida adversária gosta de às vezes xingar. Tem aquele couro que a torcida, que infelizmente há nos estádios, quando a torcida diz, por exemplo... É, ei, CRB, vá, turma. Se for Santo Antônio, ninguém vai gritar, que é um pecado, né? Ah, minuto, Santo Antônio. Ei, Santo Antônio, vai, né? Santo Antônio, Santa Rita, nome de santo, ninguém vai gritar. Ninguém vai gritar com o time. Que é pecado, hein, xingar o santo. Mas o Esporte não, a torcida adversária vai xingar. 0x0, Melo, como vê os distantes iniciais aí do jogo? Olha, primeiro, esses primeiros minutos, a gente percebe o seguinte, que o time do Santo Antônio, o time do Esporte, Atalaia, é um time mais organizado. É um time, na verdade, que a gente percebe o sistema defensivo realmente bem postado. A gente vê o meio de campo realmente criativo, principalmente com esse jogador Diogo, que jogou, inclusive, do Clube de Regatas Brasil. Tem aí o auxílio de Marquinhos, camisa número 10, que também é um bom jogador. E na frente a gente percebe a boa movimentação desse atacante Tutu, que não jogou nas semifinais, porque o técnico Chico Vigário preferiu realmente deixar ele se repousando para esta grande decisão agora à tarde, Walter. Muito bem. 0x0. Há um certo frisson no estádio, aquela tensão pela rivalidade entre as equipes, com certeza, na cidade. Está levando em banho-maria, está fazendo muito a cera o Vasco, sentindo que é inferior, né, Melo? Olha, lamentavelmente a gente percebe o seguinte, o sistema defensivo do Vasco é uma defesa, inclusive, pesada. Então, os jogadores experientes, como o jogador Márcio Pereira e o jogador Márcio Capela, eles são experientes demais. Até porque, eu quero deixar bem claro, que o Márcio Pereira está jogando essa última partida pelo Vasco. Ele já acertou, inclusive, com o Sport, e é reforço garantido para a segunda divisão do Alagoano. Walter. Pois é, Márcio Pereira, veterano, mas vai jogar. Vai ser uma boa zaga, Márcio Pereira e o Mário. Vai o Vasco. Toque ali do careca para o Christian. Virada de jogo na direita. Conseguiu evitar a saída. A bola está com nequinha. Para mim, devolução muito forte. O Vasco parece que sente. A gente nota, assim, o perfil de jogadores do Vasco. São mais veteranos, mais gordinhos. E a gente nota o Sport e jogadores com aquele perfil mesmo de jogador profissional. Talvez aí a vantagem, essa parte física, pode definir o jogo. Por enquanto, 0 a 0. Olha o Taí. Olha aí. Mário. Mário já foi mais gordinho. Ele está em forma, Mário. Cícero Alagoano. Novamente, Altair. Lançamento longo. Visando ali o Tutu. Tutu recua novamente para Altair. Tutu de novo. Marcação do Márcio Capela. Tentou o passe. Tirou de cabeça o Careca. Olha o Aldo. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Toque para o Altair. Cruzamento na área. Ove o desvio. Sai jogando o Vasco. Recupera o Sport. Olha o Mário. Derrubado. O Vasco ainda não chegou no campo de ataque, né, Melo? Está mais se defendendo. É, está encontrando dificuldade, principalmente o time do Vasco tenta jogar pelo meio de campo e automaticamente ele encontra aí um time, principalmente o sistema do meio de campo, bem armado, o time do esporte. Então, eles, com essa boa performance do time do esporte, o Vasco não vai conseguir nada por aí. Talvez o técnico Marco Rebolo consiga alguma coisa se utilizar principalmente os laterais. porque o sistema do meio de campo, do time do esporte, até agora não falhou. Está jogando bem. Muito bem. Falta batida ali pelo Zé Carlos. Olha o domínio. Chute. Passou perto. A bola passou muito perto. Vamos rever aí o lance. Observe como a bola foi. Chutada e passou perto, levando grande perigo. Cega o jogo. Altair. Ganhou o limpo ali o Cícero Alagoano. Arranca o Cícero. Virada de jogo. Zé Carlos toca no meio. Trabalho de esporte. Chute. Ó o Vildizinho. Pegou bem o Walter. Vai o Vasco. Chegou Aldo. Cortou. Experiente Aldo. Faz o recuo. Esse é o Mário. Derrubado. Derrubado ali pelo Júlio César. Jogadores do esporte, meu caro Melo. Alguns profissionais. Já tem experiência do Rei Pelé. Você acha que leva vantagem? Já que a do Vasco, com exceção do Márcio Pereira, parece que o pessoal está, de repente, estranhando o Nevoza em jogar no maior estádio de Alagoas. Olha, a experiência, você foi feliz. É importante. O Mário joga do Aldo, joga do Altaí. Todos. O Diogo também conhece bem o estádio do Rei Pelé. E, principalmente, o Altaí. Lá vai o time do esporte. Zé Carlos cruzou o Vildizinho. Passou perto a bola, hein? Reveja aí o lance. Como Zé Carlos cruzou e quase sai o gol. 0 a 0, final do 18º Intermunicipal, Campeonato Intermunicipal de Alagoas. Esporte Vasco, ambos de Atalaia. Nesse dia histórico, 30 de agosto de 2009, em base do trabalho de Walter Luiz, filmagens esportivas. Narração deste amigo de vocês com os comentários do nosso Melo. Olha o rato, passou bem, vai levando o rato. Errou o toque final. E o goleiro Carlinhos não pegou na bola ainda, hein? Esse é o Aldo. Toque no meio. Diogo. Zé Carlos. Altaí. Jogando pela esquerda. Altaí que batia muito, hein? Marquinhos. Limpou o primeiro, tenta passar obstruído pelo Nequinha. O árbitro da jogada normal. Nequinha domina. Faz o lançamento. Fica com o Mário. Esse daí é o Cícero Alagoano. Altaí. Sai com facilidade o esporte. Parece que o Vasco espera o adversário no seu campo. E até sabendo que é inferior. Diogo tocou ali para Zé Carlos. Novamente Diogo. Cícero Alagoano. Levantamento fácil para o Walter. O esporte tem mais posse de bola. Mas ainda não traduziu em chances reais, né, Melo? Até do domínio, mas chance mesmo de fazer o gol não teve ainda. Não teve ainda, mas falta, inclusive, o esporte precisa conduzir essa bola realmente com mais qualidade. Chegar ao ataque com mais qualidade também para abrir o placar. Já que o goleiro Carlinhos não pegou na bola ainda. E um detalhe importante é que o time do esporte, o Altaí, por exemplo, jogando na lateral esquerda, ele foi improvisado. Já que o técnico Chico Vigário não pôde contar, inclusive, com o jogador que fazia aquela função, o jogador boy. Ele foi dispensado pela direção do esporte e Altaí está resolvendo o galho ali do técnico Chico Vigário. Pois é, esse boy que no ano passado jogou a final, hein? Te lembra bem do boy. Olha só, só dá esporte. Diogo. Tentativa de tabela ali com o Marquinhos. Recupera o Vasco. Olha o lançamento. O Mário obstruiu. Está marcada a falta. Obstruiu ali ao Leandro. Camisa 9. Ou melhor, o 10. Júlio César. 0 a 0. Está aí o Rato. Tocou, recebeu. Rato. Tentou ali o Esquerdinha. Foi desarmado. Esse é o Aldo. Toque ali para o Marquinhos. Esse para Altaí. Altaí que jogou no CRB, no CSA, no Capela e outras equipes de Alagoas. Camisa 5. Camisa 5, Cícero Alagoano. Bateu de longe no travessão. Olha o rebote, Zé Luiz. É gol. Gol. Do Esporte. Zé Luiz. Zé Luiz. Camisa 7. Reveja o lance. Bola no travessão e no rebote. Zé Luiz botou lá dentro. Abrindo o placar aqui no Rei Pelé. Esporte 1, Vasco 0. Faz a festa, Zé Luiz. Faz a festa, a torcida do Esporte. 1 a 0. Sai na frente o Tricolor. Gol bonito. Rebote o Zé Luiz em condições. A defesa não saiu. E um gol legal, Melo. Olha, Valter, é o gol merecido. Placar, na verdade, já era para estar realmente 1 a 0 para o Esporte. Agora, o interessante é que esse volante, esse camisa número 5, o Cícero Alagoano, ele, na verdade, está carregando o time. Está armando, desarmando e vai para o ataque. Nesse chute, na verdade, ele deixou o Zé Luiz com possibilidade de marcar esse gol, abrindo o placar aqui. O time do Esporte é muito melhor, tanto na parte técnica, na parte física também. Vamos esperar que, na verdade, e na minha opinião, eu acho, Valter, que o time do Vasco não vai suportar o segundo tempo, realmente, se começar com esse ritmo. Muito bem. E aí o Cícero Alagoano, que é o que se chama no futebol, carregador de piano. Que é o jogador que corre, se soça, chuta e termina outro, levando a fama, o que faz o gol. Vai o esquerdinha. Combate do Mário. O Esporte com ela, Mário. Carregador de piano é a expressão, justamente, como o nome próprio já diz, o pianista, o grande mestre do piano, não carrega o piano. Tem alguém que carrega para ele, ele que fica com os méritos, com a fama. Por isso que no futebol, quando o jogador corre muito, chuta, dá carrinho, desarma, arma... E o piano é pesado, né, Valter? O piano é pesado, né? Exatamente, é por isso. O trabalho pesado, o craque faz o trabalho leve, botar para dentro. O trabalho pesado, quem faz é o volante, é o marcador. Por isso que no futebol é chamado assim, o carregador de piano, aquele jogador que corre muito, mas... Você viu o gol. Quem fica com a fama? O Zé Luiz, né? Todo mundo vai falar, gol do Zé Luiz, só fez o toquinho final. É, e o Zé Luiz, que na verdade é irmão do Marquinhos, camisa número 10. É, dois jogadores. Inclusive, esses dois jogadores também vão ser contratados para a segunda divisão do Alagoano. Exato. Dois jogadores aí que vão compor o elenco do esporte na segunda divisão. Vai o Altaí. Toque ali para o Diogo. Marquinhos. Cruzamento. E a bola saiu. Ô, Mela, é verdade que o Marquinhos teve uma contusão séria recentemente? É verdade, verdade. O Marquinhos teve uma... Não, quem teve uma contusão mais séria do que o Marquinhos foi o jogador Júnior, Júnior Vigário, que é atacante, que foi submetido até uma cirurgia, uma artroscopia, está voltando e também vai ser um dos reforços também para o campeonato da segunda divisão. Além disso, o técnico Chico Vigário, toda a direção do esporte, está tentando inclusive a contratações de mais quatro jogadores. Três já acertaram. Fabinho, aquele que você conhece, aquele moreninho que jogou inclusive pelo CSA, jogou do Bom Jesus também. Erivaldo também é outro jogador que está sendo cogitado. E o jogador, Márcio Pereira, que está jogando nesse momento contra o esporte, jogando pelo Vasco. Também já acertou com a comissão técnica da equipe do esporte. Muito bem, vai o esporte, retoma o rato, olha o lançamento, saiu bem o goleiro Carlinhos. O treinador do esporte é o nosso Chico Vigário, que também é prefeito da cidade. Prefeito que está apoiando bastante o esporte em Atalaia. Dando um novo ânimo e colocando a cidade em destaque. O futebol destaca com a cidade. Então Atalaia, a partir de agora, já na segunda divisão vai ser benoteciada. E se chega na primeira, vai ser assunto até nacional, já que o campeonato alagoano é divulgado para todo o país. Isso é uma divulgação para a própria cidade, que passa a ser mais conhecida. Como Palmeira dos Índios, Penedo, Capela, as cidades que tem futebol, são as mais conhecidas de qualquer estado. Ô Walter, interessante que a comissão técnica do esporte disse o seguinte. Vamos fazer a direção técnico também, queria fazer uma boa campanha na segunda divisão. Aí eu falava com o Chico, ele dizia o seguinte, eu digo, tem o CSA em 2010. Ele disse, não, mas eu não vou jogar contra o CSA não, porque eu vou subir para a primeira divisão. Tá aí, pênalti, marcado pênalti contra a equipe do esporte. Um lance rápido, no momento que a gente observava aqui a movimentação da torcida. Vamos repetir o lance, olha só. A torcida do Vasco vibra. Vamos analisar o lance, se foi pênalti ou não. O nosso Mero vai analisar, vamos rever o lance. Tá aí o lance. Olha só, parece ter sido pênalti claro. Hein, Mero, o que é que você achou? Olha, não tem que reclamar. A bobeira da marcação dos jogadores do setor do meio de campo do esporte facilitou com que a esquerdinha fizesse um lançamento pela direita, encontrando aí o camisa número 10, o Júlio César, e que foi em direção ao gol. O Carlinhos foi muito imprudente nessa jogada. Tinha outros meios também para evitar que, na verdade, não tivesse pênalti. Infelizmente, o Carlinhos cometeu esse pênalti bobeiro. Está marcado. O técnico Chico Vigário reclama bastante. E, inclusive, além de cometer o pênalti também, ele foi punido com cartão amarelo. E os jogadores do Vasco estão pedindo, nesse exato momento, ao ator da partida, o Cícero Ferreira, a expulsão, já que, na verdade, ele seria o último jogador. O jogador do Vasco está sendo, inclusive, está sendo atendido pelo departamento médico da equipe do Vasco. Não tem que reclamar. Não tem que reclamar. A penalidade houve. Houve o Carlinhos, goleiro do time do esporte. Foi muito imprudente. Não era necessário. Ele foi no corpo do jogador do time do Vasco. Então, por isso, facilitou. Aí, o esporte perde. O Vasco tem a grande possibilidade de empatar a partida e, quem sabe, melhorar. Porque, até o presente momento, o Vasco não demonstrou, realmente, um poder ofensivo. Já que, na verdade, o time do esporte é bem arrumado nesse sentido. Vamos esperar, agora, a cobrança de pênalti e vamos ver a reação, principalmente, dos jogadores do esporte. Walter. Muito bem. Você viu. A entrada foi dura, hein? A entrada foi dura, realmente. Pênalti. Está aí. Pouco foi ao ataque o Vasco, mas... Teve, agora, esse pênalti marcado. Pênalti claro. E o esporte, apesar de um domínio maior... 1x0 não é placar. Márcio Pereira, no ano passado, ele perdeu na decisão. Foi bater colocado. Vamos ver agora. Se ele vai bater colocado ou bater forte. Márcio Pereira. Camisa 3. É a chance do empate. Só que, no ano passado, ele jogava no esporte, né? Exato. Correu, Márcio. Bateu, gol. Gol! Do Vasco. Empata o jogo, Márcio Pereira, de pênalti. Agora, no placar, está lá. Um para o esporte. Um também para o Vasco. Márcio Pereira. Está aí. O zagueirão. Fez muitos gols pelo CRB, pelo CSA. O Márcio Pereira. Gol de falta, de pênaltis. Está aí. A torcida faz a festa aqui no Rei Pelé. Está empatado o jogo. Está ali a torcida do Vasco. Um a um. E agora, hein, Melo? O esporte dominava. Tinha mais domínio, tinha mais chances. E agora, um a um, o que vai acontecer? Será que o Vasco vai tentar segurar? Olha, Walter, esse gol para o Vasco foi realmente a melhor coisa que poderia ter acontecido. Psicologicamente, eu quero ver agora como é que vão se comportar os jogadores do esporte que mandava no jogo. E numa bobeira, principalmente ali do lado direito, o time do Vasco chegou e empatou com o Márcio Pereira. Vamos demorar um pouquinho para a gente fazer uma análise melhor. Muito bem. Um a um. Vai o esporte. Aldo. Fez o passe, ouve o corte. Temos assim que é o Christian. Deu de graça. Recupera o esporte. Aldo. Diogo. Novamente, Aldo. Tentou no meio, houve o corte do Nequinha. Olha o contra-ataque. Lançamento, antecipação e corte do Mário. Sai jogando o Mário. Bola ali para o Cícero Alagoano. Dá combate o Mi. Já tomou a bola. Tabelou com o Nequinha, novamente Mi. Marcação do Tutu. Um a um. Esporte Vasco, decisão do 18º Campeonato Intermunicipal de Alagoas. Esse é o Márcio Capela. Faz o lançamento. Leandro. Caiu por ali o Leandro. O árbitro da falta. É, não achei que ele prendeu a bola não. O jogador pode jogar deiteado. Não pode prender a bola nas pernas. Ele não prendeu não. Já vi até jogador fazer gol deiteado. Né, Melo? Agora, se ele prendesse a bola com as pernas aí, seria conduto inconveniente. Mas ele caiu e chutou a bola. É, porque o problema é a rivalidade, as duas equipes de Atalaia. Aí, olha, qualquer coisinha, aí a turma quer crucificar, lá vai o time do Esporte. Pois é, olha o Esporte na área. Boa jogada ali do Marquinhos, hein? Ali do Marquinhos, não. Exato, Marquinhos, camisa 10. Esse é o Esquerdinha. Deu de graça. Tomou o Zé Carlos. Esse Zé Carlos jogou no Capelense, aí lateral direito. Zé Luiz. Tentou o cruzamento. Cortou o Cristian. Volta com o Zé Luiz. Joga na área. Já marcado impedimento ou não? Está seguindo o jogo. Tentou ali alcançar a bola. Não alcançou o Júlio César. Jogador reclama do juiz. O Márcio Capela. Esse é mais um trabalho de Walter Luiz. Filmagens esportivas. Documentando o futebol de Alagoas. Uma imagem bem aproximada, hein? Diferente da TV, nós que também fazemos DVD de melhores momentos de jogadores. Por isso, nossa filmagem é assim. Aproximada. Você vê o rosto do jogador. Vai o esporte. Toque do Diogo. Aldo tenta no meio. Deu de graça. Corte do Márcio Capela. Esse é o Rato. Tocou na direita para a Nequinha. Tentou o passe. A bola saiu. Marca ali o assistente. Luciano Gouveia. Ele que é filho do Moacir Gouveia. Aliás, esse assistente, quando era garoto, fugiu de casa. Interessante. O pai passou um dia procurando ele. É o Fujão. Hoje, já o homem formado, consciente. Mas quando o garoto aprontou. Ele é aqui do Prado. É o Fujão, Melo. Fugiu certa vez, né? Ah, deu muita dor de cabeça o pai dele. Mas graças a Deus, hoje é o homem. Falar um pouquinho de Atalaia. Atalaia que, na verdade, é a expectativa para esse jogo de abertura da estreia da segunda divisão. Olha, Valter, vocês imaginem. Aqui você está vendo a grande quantidade de torcedores de Atalaia prestigiando o futebol do interior do estado. Vocês imaginem esse time disputando a segunda divisão e quem sabe voltar para ele. Volta não. Também conseguir a elite do futebol de Alagoas. É um orgulho para o povo de Atalaia. Agora, eu tenho certeza de uma coisa. Eu não sei de apoio dos comerciantes, dos empresários. Porque, na verdade, fazer futebol hoje em Alagoas, você que acompanha direto, você sabe que não é fácil. Mas vamos torcer que o técnico e prefeito e o presidente Chico Vigário consiga realmente ter essa nova caminhada. Muito bem. Diogo fez o giro. Tabelou, recebe na frente o Diogo. O jogo passou, caiu. Está marcada a falta. Jogadores começam a pressionar o árbitro. Talvez até com o intuito também de ganhar tempo. O Vasco sente uma melhor capacidade física e técnica do adversário. Vai tentar, com certeza, levar o jogo aos pênaltis. O Valter, agora se fosse fazer uma comparação, os jogadores do time do esporte e do Vasco, se pesassem realmente, o do Vasco realmente ganharia, né? Exato. Está falando no peso. Ah, exato. Cada jogador pesadinho, né? É, o Vasco está meio fora de forma, o time inteiro. Olha o chute! Passou perto, hein? Está ali, foi o Altaí. Altaí, quando profissional, não sei se mudou mesmo, mas batia demais, hein? Todo jogo entrava para quebrar mesmo. Não, isso aí ele não deixou, não. As características do Altaí é essa. E sempre batendo. Era um jogador aguerrido, né? Batalha muito forte, principalmente na marcação. E por isso que, inclusive, muitos companheiros de imprensa xingavam ele, chamavam, inclusive, ele de assassino pelas entradas que ele dava dos seus adversários. Muito bem. Olha o Marquinhos, entrou na área, caiu, jogada normal. Esse é o Rato. Lançamento. A gente sente, Melo, que o Vasco, que o esporte chega com jogadas, com tabelas. O Vasco não, só tenta o lançamento longo, sabe? Talvez não tenha aquela capacidade física e explora só os lançamentos. Foi assim até que conquistou o pênalti. Exatamente. Essa jogada agora é na área do time do Vasco. O técnico e a comissão do esporte ficou realmente pé da vida com o ápito da partida. Eles acharam que foi o pênalti. Muito bem. Olha só, hein? Saiu bonito ali o Carlinhos. Ou melhor, o Walter do Vasco. Bateu o Walter. Mário. O Aldo escorou ali. Esse é o Vânio. O Vânio também é profissional. Me lembro do Vânio em Ceci no Bom Jesus. E outra equipe aí, o Vânio. Zé Carlos. Esse é o Diogo. Deixou escapar ali o Aldo. Olha o contra-ataque ali, Júlio César. Leandro empurrado, empurrado, é falta. Empurrado pelo Mário. E Mário, mais uma vez, todo mundo quer um cartãozinho para o Mário. Mas ele foi na jogada. Ele, na verdade, vem em cima sem realmente cometer aquela falta que o ápito fosse necessário aplicar um cartão amarelo. A falta, inclusive, de longa distância. Mas Márcio Pereira é acostumado a fazer gols de longa distância, viu, Walter? Exatamente. Márcio Pereira. Batia muitos assaltos aí pelo CRB, pelo CSA. Tá aí o Márcio Pereira. Ele que é de Atalaya, hein? Foi ele quem trouxe a Luísa Chulapa para o CRB. Em 94. Era chamado Luizinho Chulapa aqui. Bateu Márcio. Bola alta. Lá no Rio é que passou a ser a Luísa, mas aqui, viu, Melo, era o Luizinho. Até que saiu no jornal CRB vende atacante Luizinho para o Flamengo. É, eu tô lembrado. E aproveitando a oportunidade desse domingo maravilhoso, Vivaldo, a gente quer desejar boa recuperação, uma rápida recuperação para o atacante Aloísio Chulapa, que é de Atalaya. E que, na verdade, foi infeliz naquele lance, que quase que realmente se complicava a sua vida. Mas, graças a Deus, está se recuperando. E a gente quer ver ele de volta o mais rápido possível nos gramados do futebol brasileiro. Exatamente. O Aloísio, que contra o, se não me engano, brasiliense, não foi? Teve a pancada na cabeça, estava masclando chicleta e quase se complica. Zé Carlos. Cícero Alagoano levanta na área, defesa, atira. Bola fica com o Nequinha. Apertou ali o Tutu. Lateral para o Esporte. Esse é o Aldo. Cícero Alagoano. Mário. Boa virada para Altaí. Prenda Altaí. Aldo. Zé Luiz. Recebeu a falta. Está marcada a falta. Um a um. Será que o primeiro tempo termina mesmo em um a um, meu caro Melo? Olha, eu vou dizer se o Esporte conseguir, inclusive, bater essa falta agora e marcar o gol, tudo bem. Se não conseguir, provavelmente já estamos quase aos 40 minutos. São 34 minutos agora do primeiro tempo. E a gente percebe que o time do Vasco está realmente com desgaste muito grande. E esse time, se continuar desse jeito, no segundo tempo ele não aguenta, viu, Walter? Muito bem, esse é Carlos Melo. Está bem aqui conosco acompanhando esta final. Esporte Vasco. Zé Carlos. Bateu na barreira. Volta com o Mário. Tentou para o Altaí, pegou na orelha da bola, como se diz. Olha o Mi. Ganhou e tocou. Rato. Devolução para o Mi. Deixou ali com o Nequinha. Rato. Chegou bem ali. O Vânio. Está caído ali o jogador. E o Altaí discute ali com o Mi. Olha o Altaí. Usando sua experiência. Leandro. Rato. Mete a cabeça. Zé Carlos. Fica com ela. Vai sair do esporte. Zé Luiz. O melhor ali que tocou foi o Marquinhos. Zé Luiz agora. Foi empurrado. É falta. Levantou. Bateu rápido. Marquinhos. Cruzamento. A defesa tira. Toque ali do Diogo. Para Altaí. Diogo. Diogo. Recurso. Chute. Defende Valter. Bom chute do Diogo. Que perigo. Pegou bem o chute, né Melo? É. Bola veio rasteira, né? O goleiro Valter estava realmente bem colocado. Conseguiu inclusive pegar a bola em dois tempos. Que bem. Goleiro Valter. Nome bonito do goleiro, hein? Zé Luiz. Toque para o Zé Carlos. Levantamento. Já dá a saída aqui e parece o assistente, hein? Altaí. Não. Está valendo. Bateu. Bateu ali no ferro que fica atrás da trave, hein? Que é o segundo gol, Esporte Melo. Olha, é interessante que é o segundo gol e essa batida agora do Altaí, se essa bola vai dentro, é a bola difícil. A bola vem pelo alto e de repente ela surpreendentemente caiu no canto do pé da trave. Se fosse dentro mesmo, era o segundo gol do Esporte. Valter. Muito bem. Um a um, Esporte Vasco. Abraçando a todo o povo bom de Atalaia. As pessoas que estão com certeza assistindo o jogo. É Atalaia com você. É o lema lá da administração do nosso Cícero Vigário. Chico. Nosso Chico Vigário. Cícero é o juiz do jogo, é o Cícero Pereira. Olha o Nequinha. Aliás, o futebol é a grande diversão, né? Do povo do interior. O que seria do povo agora se não tivesse futebol nesse domingo? Quer dizer, cidades não tem praia, não tem muitos atrativos. O pessoal tem que vir para o Maceió. E com futebol não. O povo do interior gosta de estar aí. Mulheres, crianças, famílias inteiras aqui no Repelé, Melo. Olha, isso é importante. É criança, a gente percebe aqui. Criança pequena de um ano, de dois anos, com os pais. Presenta aqui no estádio do Repelé. E olha que são duas equipes do interior. Imaginem esse time jogando, representando sua cidade na primeira divisão do futebol. A gente fica triste, Walter, que você conhece futebol há muito tempo. O Bom Jesus, de Matriz do Cabaragibe. O São Luís também, o América de São Luís. Eu gostaria de ver o campeonato alagoano completo, com várias equipes. Inclusive, aliás, eu sei que não pode ser os 102 municípios. Mas pelo menos com 20 equipes seria muito bom. Muito bem. Bola na área. Tirou o Aldo. Há uma lei aí, é de acordo com a população, alguma coisa assim. Sei que Alagoas são 10, mas já chegou até 12. O campeonato alagoano já foi disputado por 12 equipes. A legislação é, Walter? É alguma coisa assim a respeito, por exemplo, o Sergipe, por exemplo, Alagoas, Piauí não pode ter 15 nem 20. É de acordo com a população do Estado. Por isso que São Paulo tem 20. São Paulo são 20, parece que diminuiu para 16. Mas antigamente é isso não, então, botava até 30. Alagoas já teve 12. Isso em 74, 75. Tinha CRB, CSA, São Domingos, Serroviário, Guarani, Dínamo, Santa Cruz de Penedo, Penedesse, CSE, Asa, Canavieiro. Era uma festa. Era uma festa. Agora, lá vai o time do esporte. Zé Luiz, cruzamento. Passou batido ali, quase toca na bola o Tutu. Revendo o lance, Melo, foi uma grande chance, hein? A grande oportunidade do esporte marcar o segundo gol e não podia ter desperdiçado, não. É o artilheiro da equipe. É o Tutu que não perde esse jogado desse tipo. Mas, lamentavelmente, está dando errado para ele. Ele ficou no banco do jogo anterior porque o técnico Chico Vigário quis popá-lo para a decisão. Mas ele agora realmente falhou. Agora, eu me lembro de você. Se fosse mordendo o microfone, ele estava relado, né? Estava, estava, mordeu ali. Tem que cumprir a função. A função é fazer gol, se jogava, entrava de carrinho. Ele não entrou de carrinho, não. Caiu meio estranho. Era para entrar de carrinho. Zé Luiz ali se lamenta, ele que fez o cruzamento. Você vê aí uma panorâmica do campo. Tiro de meta batido. Disputa no alto. Aí o contra-ataque, Diogo. Lançamento. Tirou na hora ali a zaga. A gente nota que o Vasco não sabe nem como sair. Ele chega ali e não passa. Jogadores faltam uma melhor inspiração, ou não tem confiança, ou querem segurar o empate. E a equipe não parte para cima. Ela está com a bola, observe. Tenta se livrar da bola sem muita certeza do que vai fazer. Olha só. Sai o chutão e aí o esporte sempre retoma a posse de bola. Não é isso, Mela? É isso. Agora o técnico Marco Ribolo, ele estava gritando bastante e pedindo para o meio de campo ajudar o sistema defensivo. Já que é uma defesa pesada e o jogador de meio de campo responsável pela criação do time não está realmente acontecendo. Ele está a pé da vida aqui com o jogador do Vasco. E eu tenho certeza que no segundo tempo ele deve mudar os dois ou três jogadores para ver se melhora a situação do Vasco. Muito bem. Um a um. Lembrando que este resultado força os pênaltis. Bateu o Christian. Houve o corte do Mário, a bola espirrou, tirou ali o Vânio. E a bola sai. Zé Elias Guedes dá lateral para o Vasco. Torcida com apitos, com cornetas. Lateral batido. Mário. Juiz da falta do Mário em cima do Leandro. Esse Leandro que também carinhosamente é chamado de Leleco na cidade lá de Atalaia. Muito bem. É o Leleco. Bateu ali o Careca. Deu de graça. Está aí o goleiro Carlinhos. Termina o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo. Aí o árbitro Cícero Pereira. Jogadores vão saindo. Você observa aí já no lanche ali os jogadores. E a discussão do Zé Luiz com o Carlinhos, Melo. Olha, o Carlinhos e o Zé Luiz são dois jogadores. Aliás, o Zé Luiz e o irmão dele. Aliás, Carlinhos é exatamente o Zé Luiz. É. São dois jogadores. Está chegando por ali agora o Júnior e também a comissão técnica. O Zé Luiz é cabeça quente. O Marquinhos também é outro jogador. E o Carlinhos não aguenta realmente desaforo. Mas o técnico Chico Vigares está ali fazendo a sua observação e vai tomar providência. Isso não pode acontecer. O time decidindo um título e automaticamente o clima realmente tem esse texto. Não dá. E no ano passado o Zé Luiz também discutiu com o jogador. Me lembro bem disso. Uma discussão brava. Está aí intervalo de jogo. As torcedoras se movimentando. O que a gente falava. Muitas mulheres, muitas crianças. E daqui a pouco a gente volta para a sequência do jogo e o segundo tempo. Muito bem. Após o descanso regulamentar, equipes já retornam para o início do segundo tempo. O que esperar desse segundo tempo, meu caro Carlos Melo? Olha, esperar eu tenho certeza disso, viu Walter? É o time do esporte, inclusive buscando a vitória. O técnico Chico Vigares, juntamente com o Edvaldo Alves e a comissão técnica ali, presente, analisando. Volta a mesma equipe, o time do esporte. O Vasco também, eu já observei, não vai mexer na equipe. Mas eu tenho certeza, daqui a 5 ou 10 minutos, a equipe, o Chico vai ter que mexer. Porque, na verdade, o esporte, até o presente momento, jogando com a equipe que, na verdade, não sai do seu campo defensivo para o ataque. E não conseguir realmente marcar o segundo gol, automaticamente o treinador vai ter que mexer na equipe. Muito bem, Carlos Melo. Vai começar o segundo tempo. Está aí, autoriza o juiz. A bola está rolando. Aliás, o árbitro, hein? O juiz é mordida. O juiz é de direita. É o árbitro. Segue o jogo. Olha lá. Vai o esporte. Marquinhos. Altaí pediu, recebeu, cruzou de direita. Não tem a perna esquerda ali para jogar o Altaí, viu? Agora que eu estou notando, ele só bate de direita. Olha aí. Altaí. Caiu, está marcada a falta. Vai o Aldo. Marquinhos. Prende, cercado, recua. Novamente, Altair, o homem da perna direita. Tocou ali para Diogo. Caminha Diogo. Fez a ginga, prende, ameaça. Passe agora para o Zé Luiz. Esse para o Marquinhos. Zé Luiz. Ameaça o chute. Bateu, pegou mal. Pegou mal e o segundo tempo começa como terminou o primeiro. Com o Sport em cima, querendo o segundo gol, Melo. E o time do Vasco todo recolhido. Isso significa que vai ser pressionado durante todo o segundo tempo. O técnico do time do Vasco tem que olhar isso. Fazer substituições. Porque se não for assim, não vai aguentar. Eu tenho certeza disso, viu, Walter? Muito bem. A não ser que encontre aí um contra-ataque. Mas é difícil esperar o contra-ataque de uma equipe inferior. É fisicamente. Como todos sabem, o Sport vem treinando aí, se preparando para uma competição profissional. Ao contrário do Vasco, que é uma equipe estritamente amadora. Apesar de ser uma competição amadora, esta mais o Sport já é um clube profissional. E outro detalhe, Walter. O que a gente fica triste quando fala em futebol amador. É que o Pedro Rufino, uma das pessoas responsáveis pelo sucesso. Ele está deixando, inclusive, a organização deste campeonato. Segundo ele, está tendo muita dor de cabeça. Mas eu tenho certeza que alguém vai olhar e não vai deixar o Pedro sair. Que, na verdade, ele tem feito todos os anos, realmente, brilhar o futebol de amador em Alagoas. Muito bem. Olha o Aldo. Cabelo com o Tutu, recebe Aldo. Marquinhos, na esquerda, para Altaí. Para Aldo. Zé Luiz, não. Esse aí é o irmão dele, Marquinhos. Até o mesmo jeitão de correr. Foi empurrado pelo Cristian. Cristian não gosta. Mas, realmente, houve a falta, não, Melo? Houve a falta. O Marquinhos foi realmente empurrado pelo jogador do time do Vasco. E não tem que reclamar. O Cícero passa ali, já marcou, já fez sua marcação. A bola vai ser colocada no local. E vai choverar perigo na meta do goleiro Walter. Que é um bom goleiro, viu, Walter? É que é o seu xará também, viu? Exato, Walter. Que fez já boas defesas no tempo inicial. Olha a falta. Pode ser o segundo gol. Altaí, bateu. Olha lá, espirrou o taco. Deu certo. Fica a bola com o Vasco. Tem um torcedor apitando aqui. Dá a impressão que é arbitragem, mas é um torcedor. E o juiz, o árbitro, ele tem direito, se quiser, solicitar a retirada do torcedor do estádio. O árbitro pode fazer isso. Qualquer torcedor que chegue atrapalhando o seu trabalho, ele pode pedir para que a polícia o retire. Agora foi os torcedores do esporte que chegaram, inclusive, a torcida, cada um com saco de apito, para incentivar a equipe nessa decisão. Exatamente. Está aí. E agora duas bolas ali em campo. O Vasco faz ser o Zé Luiz, olha. É nervoso mesmo, é o homem. Deu um bico na bola. Bateu o Márcio Pereira. Aldo subiu. Bola ainda do Vasco. Diogo disputou ali com o Nequinha. A bola é do Vasco. Bateu o Nequinha. Chegada dura ali. Do jogador Vânio. Um a um. Christian toca de lado. Mi. Boa arrancada do Júlio César. Marcação do Altair. Júlio César, tiro, cruzamento. Deu um toquinho, Carlinhos. Olha o rebote. A faixa, zaga. A bola ainda ali com o Mi. Tocou para o Careca. Deixou com a esquerdinha. Cruzamento da esquerdinha. A bola sai. Esquerdinha que aparece pouco no jogo. Está aí. O Sport tem mais domínio, mas numa dessa o Vasco chega lá. Você viu aí, né, Melo? O contra-ataque quase... Quase que o Vasco, de repente, marca o segundo. Olha, é interessante que o Vasco melhorou. Nesses primeiros minutos do segundo tempo, o Vasco melhorou. O técnico Marcos Rebolo fez uma alteração tática, né? Ele quis o time jogando com três zagueiros e reforçou o meio de campo. O Vasco chegou agora surpreendentemente, quase marcando o segundo gol. Muito bem. Vai o Sport. Alta aí. Bola esticada para Zé Luiz. Opa! Zé Luiz e o Nequinho. Zé Luiz parece que tentou dar um soco ali. Vou repetir esse lance. Repetir o lance? Observe aí, Melo. Zé Luiz parece que tentou dar uma cotovelada. Veja bem o lance, Melo. Tranquilo. Você acertou em cheio. Zé Luiz, ele tentou agredir o jogador do time do Vasco com o braço direito. O árbitro em cima do lance, marcou a falta, ele saiu reclamando. E o técnico fica aí, ó. Pertinho do técnico, Chico Vigari, Chico reclamando com ele também. Na verdade, o Zé Luiz precisa se conscientizar que é um jogador. E vai disputar uma competição que, na verdade, é diferente de amador. E ele precisa realmente ter mais calma. Exatamente. Você viu ali, né? Infelizmente, o árbitro não tem o olhar eletrônico, o recurso de rever o lance. E com certeza não deve ter visto. Mas, realmente, o Zé Luiz tentou. E, novamente, duas bolas em campo. Está ali o Elias Guedes. Isso é bom para o Vasco. O Vasco está adorando. Cada segundo que passa. Vânio tocou na direita, ó. Saindo por ali o Zé Carlos. Isso daí é o Cícero Alagoano. O Sporting também poderia impor mais velocidade, hein? Esse jogo lento favorece o Vasco. O tempo vai passando. Aldo. Faz o recuo. Toca a bola o Sport. O Vasco só espera. O Sport procura achar espaço para o bote. Está difícil. É um jogo de paciência. Altaí recua. Isso daí é o Vânio. Mário. Nenhum jogador do Sport. Aliás, Dudu Vasco. Aparece agora ali o primeiro. Olha o bote. Tomou a bola esquerdinha. E ganha o lateral. Lateral batido. Rato lança. Mário. Bata no peito. Foi derrubado ali pelo Júlio César. O Sporting tem que impor o ritmo maior, Melo. Se não, vai terminar indo para os pênaltis esse jogo. É, tem que melhorar bastante. Acho que o treinador Chico Vigário já deveria fazer uma modificação da equipe. O time, na verdade, tem um volume de jogo maior do que o do Vasco. Mas até o presente momento não consegue as boas finalizações. A boa finalização é aquela que você acerta no gol. O Sport chega com muita tranquilidade, mas na hora de finalizar contra a meta do Valtão tem conseguido esse objetivo. Muito bem. Olha o Aldo. Zé Luiz. Tocou ali para o Diogo. Este recua para o Aldo. Boa girada do Marquinhos. Diogo. Marquinhos. Vai o Camisa 10. Prende. Recua. Onde está? Altaí. Só trabalha com a direita. Joga na área. Cabeçada. Bola por cima do gol. Segue o jogo. Vai o Nequinha. Bola ali. Derrubado, Leandro. Falta clara aí, hein, Melo? Claro, o Vânio, ele esperto, né? Ele sentia a presença aí do atacante do time do Vasco. O Camisa 9, é... Leleco, né? Como se diz o nome. E... Leandro Leleco. Mas foi esperto ele. Mas o árbitro não deu nem um cartãozinho amarelo ele. Ele foi, inclusive, o Bandeirinha, o Elias Guedes, está reclamando. Lá vem bola, o Rato cobrando. Muito bem. Vai bater Rato. Joga na área o Rato. Ouve o corte. Vai saindo ali o Diogo. Arranca o Diogo. Tem velocidade. Ganhou do primeiro. Ganhou do segundo. Boa jogada. E agora caiu. Na disputa com o Rato. O Rato reclama. Bateu rapidinho o Aldo. Zé Carlos. Joga na área. Tirou a zaga de cabeça com o Márcio Capela. Alta aí. Esse daí é o Aldo. Bola ali. Totalmente errada. Recupera o Vasco, né? Quinha lança. Também lançou errado. É o nervosismo, né? Com o passar do tempo. Jogadores ficam nervosos. E aumenta a incidência de passos errados. E jogadas erradas, né Melo? Principalmente para o time que está sendo sufocado. Que é o Vasco. A gente vê. Você pode observar. Não tem o jogador do Vasco no ataque. No sistema defensivo do time do Sport. O Sport já deveria ter mexido. Para ver se pelo menos consiga uma boa finalização. É isso. Vai o Zé Luiz. Trabalha o Sport. Esse daí é o Diogo. Toca para o Aldo. Altaí. Faz o levantamento na área. Cabeçada. Fácil. Para o goleiro Carlinhos. Decisão do Intermunicipal. 2009. Décima oitava edição. Olha o Aldo. Prendeu. Cadencia o jogo. Toca para Altaí. Marquinhos. Encaro o primeiro. Passou. Abriu o espaço. Bateu. A bola subiu. Um a um. Esporte Vasco. Melo. Você que conhece bem lá. Atalai. O Vasco. A título de curiosidade. Não usa aquela faixa igual o Vasco do Rio. Igual a ponte. A camisa dele assim sem faixa. Ou é apenas o terno de hoje? Não. É o terno de hoje. O Vasco do lado de Atalai. Ele tem também aquele terno. Aquela lista. Tradicional do Vasco. Do Rio de Janeiro. E aliás. Isso é uma boa equipe. Lamentavelmente. Ele segundo a informação do técnico. O Marcos Ribolo. Alguns jogadores. Que estavam inscritos. Não vieram realmente correspondendo a expectativa. Aí teve que se afastar. Para você ter uma ideia. O Pedro Rufino falava comigo. Que teve uma equipe que escreveu 40 jogadores. E agora no segundo turno. Que poderia escrever alguns jogadores ainda. Foram pedir para escrever mais 18. Porque os 40. Não realmente estava dando. O jogador do Vasco agora caído ali no chão. O Elias Guedes está inclusive também. Mandou parar para aí. O técnico vai fazer modificação. Muito bem. Está aí a torcida. Torcedor animado. Um a um. É o placar de momento. Curioso que o Vasco do Rio. Ele não tinha faixa. Mas na década de 40. Um treinador argentino. Foi trabalhar lá. Ele era fã do River Plate. Introduziu a faixa. Como tem o River Plate. Segue o jogo. Lançamento. Zé Luiz domina. Defendeu o goleiro. O rebote. Marquinhos. Gol. Gol. Tatu. Foi o Tatu. Camisa 9. O artilheiro. Tutu. Aliás. O Tutu. Camisa 9. Sai vibrando. Que fecha maravilhosa. Abraçado pelo Aldo. Tutu. Reveja o lance. Zé Luiz bateu. O goleiro defendeu. E no rebote. Tutu. Faz o segundo gol. É fecha no Rei Pelémelo. 2 a 1 para o esporte. Interessante. Ele agora é o artilheiro da competição. Isolado. Tem oito gols. E na hora que o técnico Chico Vigário. Ia fazer a substituição. O Júnior. Camisa 18. Inclusive já vai entrar no lugar dele. Ele. Não era que ele pediu para sair. É que o treinador estava realmente querendo colocar o Júnior. Que no jogo anterior. O Júnior entrou no finalzinho do segundo tempo. E conseguiu dar a vitória. E agora. O Tutu vai sair. O técnico. O Chico Vigário já anunciou. Que ele vai sair para dar o lugar ao Júnior. Que inclusive é filho do prefeito. E que vem de uma recuperação. A cirurgia no joelho. E está em recuperação ainda. Está no seu melhor condicionamento físico. Pois é. Faz a festa a torcida. Tutu. 2 a 1 para o Esporte. E agora é a hora do Esporte parar o jogo. E curioso é que todo aquele tempo que o Vasco fez cera. Não pode ser descontado. Porque vai favorecer o infrator. Então é curioso. Às vezes uma equipe faz cera. Faz, faz. Toma o gol. Mas aquele tempo não é recuperado. E agora Melo. O que se esperar do jogo agora? Será que o Vasco vai tentar o empate? Vai ter que sair mais? E abrir espaço? Quem sabe o Esporte pode até marcar mais um gol aí. Olha, o Vasco tomou o segundo gol. Também vai fazer a substituição. Samuel já está ali na beira do gramado para entrar. Camisa número 17. Provavelmente o Samuel que é o jogador de meio de campo. Para dar mais criatividade. Quem sabe conseguir o empate. Agora, pelo que eu estou vendo da equipe do Vasco. O Vasco vai ter que lutar muito para conseguir pelo menos o empate. Porque o Esporte melhorou bastante. Continua inclusive melhor. Na verdade, a gente vê nosso prezão do Vasco. O time do Esporte, o condicionamento físico é muito melhor. É uma equipe que você acabou, inclusive, de falar. Vem de uma competição. Está disputando a competição intermunicipal. Se preparando para a segunda divisão. É claro, é evidente. O Vasco vai suportar realmente o time do Esporte. Valter. Fazendo festa. Tem o torcedor ali com a buzina. E vai o Vasco. Mi, lançado. Recupera a Nequinha. Toca ali. Olha a Nequinha não. O Zé Carlos tocou para o Cícero Alagoano. Agora o Marquinhos para o Altaí. Vai o Camisa 6, Altaí. Faz o Recupera Aldo. Cadencia o jogo. Vânio. Cornelmelo. Olha, e o técnico Marco Ribolo já disse. Ele fez a substituição. Saiu o Camisa número 5. E entrou Samuel, Camisa 17, jogando no meio de campo. Exatamente. Samuel 17. Vai o Esporte. Aldo lança. Tentou escorar de peito ali o Zé Luiz. Não deu certo. Lateral para o Vasco. Novamente tirou o Aldo. Vai bater ali o Nequinha. Tirou o Altaí. Olha o lançamento. O Mário fez a proteção para a saída do Carlinhos. 2x1 Esporte. Gol de Zé Luiz e Tutu. Aldo. Vai o Esporte. Zé Luiz. Prende, tenta levar. Boa bola tocada. Chega ali e tira o Márcio Pereira. Aldo. Deu de graça. A disputa dura ali. Jogadores começam a ficar nervosos. Vai o Esporte. Retoma a bola. A defesa do Vasco. Tira Márcio Capela. Novamente o Esporte. Toque de Aldo. Mário. Sai levando o zagueirão. Não adiantou. Perdeu. Aldo aperta. Foi puxado ali. É o Camisa 4. Segue o jogo. Saiu bem o Carlinhos. Houve falta ali. Em cima do Márcio Pereira. Vai o Vasco. Mais uma falta. O jogo vai ficando trucado. Vai sendo paralisado. E agora qualquer parada vai favorecer o Esporte. Né, Mello? É. O Esporte conseguiu o que queria. Segundo gol. Aí o time do Vasco agora é quem deve correr atrás. E para isso o treinador Marco Ribolo também já pensa em mexer mais uma vez na equipe. Já que a equipe tomou o segundo gol, melhorou um pouco, mas o Esporte cresceu também e está tentando agora o terceiro gol. Muito bem. Altaí toca para Aldo. Mário. Conseguiu o toque ali. Zé Carlos. Toque no meio. Mário. Lançamento. Houve o corte do Samuel. A defesa tira. É lateral. Mesmo perdendo o jogo, o Vasco não consegue impor um ritmo. O que eu falei. Eu preparo o físico, hein? Está pesando. Visualmente, já se nota jogadores mais gordinhos no Vasco. Samuel. Está parado o jogo. Tem um rapaz lá no banco, com a tradicional camisa do Vasco, né? É. O Vasco, como Ponte Preta, Mixo de Cuiabá, Atuna Luso, do Pará, equipes que tem a lista diagonal. Por Nelmelo. Olha, Paulinho daqui a pouquinho na equipe do Vasco, viu? Aí vai entrar Paulinho, camisa 15. Vai entrar no lugar do Mia. Está aí o Mia. Está aí o Paulinho. Você vê tudo. Vai ser batida a falta. Bola jogada na área. Tirou a defesa. Júlio César vira. Altaí aperta e recupera. Deu de graça. Paulinho entrou agora. Já sofreu a falta. É baixinho. Paulinho deve ser rápido, hein? Melo. É atacante. É, jogador pequeno é assim, rápido e habilidoso. Exatamente. Nequinha. Deixou ali com ele, Paulinho. Bola forçada. Ganhou bem ali o Júlio César. Houve o corte do Cícero Alagoano. Está marcada a falta. E valoriza ali o jogador do esporte. Um a um. Combinação de cores bonita do esporte, né? Não é, Melo? Em Alagoas não temos um time amarelo, vermelho e preto. É, e o esporte, ele tem um padrão que ainda é mais bonito do que esse. É a camisa toda amarela, com vermelho e preto. Fica uma coisa linda, na verdade. É, a gente tem, eu tenho certeza que o povo de Atalaia vai gostar demais. O estádio, você já foi no estádio lá do time do Atalaia? Não, não, não conheço. É, muito bonito. E o torcedor quem vai ganhar com isso. Só um bebezinho aí, coisa linda, né, Walter? Exato, é, isso é uma coisa normal no interior, na capital não, pela violência. Mas no interior ainda há aquele romantismo no futebol. O futebol é uma reunião de família, é um evento até social. Infelizmente, nas capitais, a violência afastou mulheres e crianças. Jogador mete a cabeça. Equipe assim, com a combinação amarela e vermelha, no Brasil é meio difícil. Tem o Brusque de Santa Catarina, tem o amarelo e o vermelho, mas tem o verde também. Tem, lateral batido. Goleiro sai de soco. O jogo está parado. E tem o Jabaquara de Santos, aqui para o segundo sítio de divisão, que era amarelo e vermelho. Figueirense. Não, o Figueirense é alvinegro. É preto, tem o preto também, mas amarelo e vermelho. Tinha o Ferroviário de Alagoas, é, o Brusque tem o amarelo e o vermelho. O Sampaio Correia tem o amarelo e o vermelho, mas tem o verde. Agora, usar assim, amarelo, vermelho e o preto, no Brasil, eu não conheço. No Brasil, não. Tem a bandeira da Alemanha, ocidental a bandeira. É amarela, preta e vermelha. Mas o time joga com camisa branca e calções pretas, mas é bonito. Olha, o técnico Chico Vigário já conversa com o meu campista, Dudé, camisa 16. Pois é, mais uma atração daqui a pouco. Vai o esporte para o ataque. Forçou ali, cometeu falta. Você vê aí uma panorâmica. O estádio Repelé. Está aí o 16. O Dudé. E ali, discutindo ali o Mário com o Júlio César. Olha o detalhe. É, pai. Quando era criança que fazia isso, alguém botava a mão. Quem cuspiu primeiro ganha, tinha isso? Mas aí não deve haver violência não, né, Mello? É. E na verdade, o jogador Dudé é um jogador de meio de campo, criativo. E aí o técnico, o Chico Vigário, deve sacar o Marquinhos ou o jogador Diogo. Eu não sei. Aí o Marquinhos, cruzamento, a chance. Defende o goleiro. Duas vezes, defendeu no chute de Diogo. Quase saiu o terceiro gol, Mário. Bola jogada na área. Tentou a bicicleta o Diogo. O Júnior, né? Muita pretensão. O Júnior, camisa 18. Que entrou no lugar do Tutu. Agora derrubado ali o Grandão, o Leandro. E um detalhe, Vivaldo, é que o jogador, camisa número 18 do esporte, é filho do prefeito e presidente do time também, viu? É, tá bom ele, hein? Tem prestígio. Mas joga porque é bom. Exatamente, tá aí. Aí o técnico vai entrar o Dudé. A gente, eu não sei quem vai... Olha, saiu o Marquinhos. Era o que a gente falava, o Marquinhos. Marquinhos, inclusive, sai abusado ali, ele, olha, sai reclamando bastante, você acompanha, parabéns pelas imagens. Olha aí, não se pode. Lamentavelmente, é um garoto. Tem que, na verdade, ter respeito aos seus companheiros também, que quer estar jogando também. Ele jogou o primeiro tempo, a metade do segundo tempo, então pode ser assim, Marquinhos. É um mau exemplo para seus companheiros. É isso mesmo. Saiu ali irritado. É normal, nenhum jogador gosta de ser substituído, só que tem que aceitar, né? Em respeito à autoridade do treinador e ao próprio companheiro que está entrando. Olha o lançamento longo, a bola sai. Márcio Pereira. O jogo está paralisado. 1x1 não, 2x1 para o esporte. É o placar de momento aqui no estádio Rei Pelé. Foi dado escanteio. É, foi dado escanteio. O goleiro deixou sair achando que era dele. E o jogador que foi expulso, que foi substituído, olha lá, dentro do campo, o Marquinhos, né? É o que você falou, hein? Olha, é um mau exemplo isso, né? Marquinhos, vem aí a segunda divisão. Pois é, bola batida. Quase, quase. Pegou bem ali o Walter. Júlio César. Waldo na marcação. Escorregou o jogador, deu certo. A bola está com o Wilmins, que entrou no lugar do Rato. Lançamento. Saiu o Carlinhos e o Wilmins empurrou. O Altair não gosta. O Altair reclama dele ali. Olha a discussão, Melo. Altair, isso não é novidade não, viu? Não é novidade. Olha, o Arthur da partida, que está bem no jogo, também aplicou o cartãozinho para os dois jogadores. E Altair, não é novidade, esse desequilíbrio emocional do lateral esquerdo da equipe do esporte. Walter. Continuou discutindo ali, o Altair e o Leandro. O Altair é baixinho, hein? Será que ele vai encarar? Olha só. Corajoso, mas experiência. Ele quer forçar. O jogador recebeu o cartão amarelo. Ele está tentando forçar. O jogador reaja. O Aldo foi lá e tirou o jogador. O jogador Leandro. Esse Altair, meu amigo, veterano, hein? Eu lembro do Altair no Cruzeiro em 94. Quando o Aloysio chegou no Flamengo, o Altair jogava no Cruzeiro de Arapiraca. Eu tenho uma foto aqui do Cruzeiro de Arapiraca com o Altair em 94, há 15 anos atrás, quando o Aloysio estava no CRB, o Altair já jogava no Cruzeiro. Olha, aí parabéns pelo trabalho. O Valter tem se guardado. Aliás, você deve ter muitos lances do Altair fazendo falta, né? É, Altair teve até uma boa fase no CRB em 97, naquele time que tinha Gilton, tinha André Beraldo. Ele era reserva ali do Damon, entrava de vez em quando, fazia parte daquele grupo. Que em 97 foi quinto colocado na Série B. O Altair era do CRB ali, era reserva, mas vez por outra entrava e dava conta do recado, hein? Veterano Altair. Bola batida. Olha o chute, pegou mal ali o Dudé, né, o Moreninho. 2 a 1. E o tempo, né, Valter? E ajudou também, né? O parado só realmente desapareceu, para a prática de futebol boa, né? Sem temperatura, né? Exatamente. O tempo está nubrado e isso ajuda o jogador. Olha o Mário. Arranca o zagueiro. Passe no meio. Cortou ali o Márcio Capela. Arranca ali o Vasco. Paulinho. A bola saiu em escanteio. 1 a 1, Esporte Vasco. 1 a 1 não, 2 a 1, Esporte. Decisão do Campeonato Intermunicipal de Alagoas. Duas equipes da cidade de Atalaia. Bola batida na área, ouve o corte. Chega Paulinho. Vai o Esporte. Trabalhou ali o Diogo. Toque no meio para o Aldo. Pediu, recebeu o Altaí. Olhou para um lado, tocou para o outro. Josias. Está o Josias ali? Está ali o Altaí. A bola some. Vai bater Altaí. Zé Luiz devolveu mal. Não sei como esse torcedor aguenta o jogo inteiro, hein? Essa buzina. A bola agora jogada longe ali pelo Diogo. Olha lá o treinador. Que é o fim do jogo, Melo, já. Estamos aí com 33, 34 minutos. É, todo mundo está querendo o final do jogo, né? Mas o Atro ainda não apitou o final do jogo. Está 2 a 1. O time do Vasco pode surpreender ainda, apesar de ser difícil. Mas o jogo só termina realmente quando o Atro encerra aos 45 minutos. Muito bem. Vai o Vasco tentando. Um problema aí ali no cano. Parece que foi expulso ali o cidadão. Conhece ele, Melo, é dirigente. Quem é o cidadão? Esse rapaz de amarelo aí é que foi, criou problema com o... Ele chegou, inclusive, dizendo palavras de Bascalã contra o cidadão. O rapaz está trabalhando da federação. Esse de amarelo. Inclusive é uma pessoa que está com a catinha de cachaça. É isso que acaba com o futebol de Alagoas. Então a direção, a federação, a Alagoas de Futebol, tem que, a partir de agora, da segunda divisão, já fazer com que as pessoas que vão trabalhar, trabalharem nos jogos, entendeu? Não deixar que os elementos entrem. Porque assim não dá para a gente realmente continuar. Isso aí é a desorganização. Em todo o Brasil a gente vê essa falta de respeito. Todo mundo entra no campo, faz o que quer. Tem que acabar. Muito bem. Careca. Tentou passar, foi desarmado. 2x1, Vasco. Parece que vai acabar assim mesmo, hein? Parece que ninguém quer mais nada com o jogo. O Vasco quer segurar o placar, que está bom. Aliás, o Sport quer segurar o placar. O Vasco tenta, mas não tem força. E possivelmente deve acabar 2x1, né, Melo? É. 2x1. É um placar perigoso. A reclamação já continua aí, mas o Sport continua atacando. O Vasco tenta desesperadamente, mas, olha, jogar, principalmente com a defesa bem arrumada e principalmente com individualidade, não consegue não. O que está acontecendo com o Vasco? Principalmente o Paulinho, que tem feito isso e tem prejudicado o seu time. Muito bem. Márcio Pereira. Toque ali para Márcio Capela. Apertou ali o Dudé. Ganha o lateral. Ganha não. Sede o lateral. Torcida quer o final do jogo. A bola assume. Muita atenção dos jogadores. É decisão. É rivalidade. É o amor aqui do futebol amador. Olha o Márcio Pereira. Quase escapa a bola. Bobeou ali. Vai o Sport. Contra-ataque. Pode sair o terceiro gol. Diogo bateu. Gol. Gol. Do Sport. Diogo, camisa 8, faz o terceiro gol aqui no Rei Pelé agora. Sport 3, Vasco 1. Pode ser o gol do título, meu caro Melo. É verdade. Diogo recebeu a bola, inclusive, ali pela meia-direita. Avançou, marcou o terceiro gol. Cravou, na verdade, a vitória do time do Sport, que o time do Vasco não tem como reagir. Agora, a atitude do Diogo, a gente vai, mais uma vez, repudiar. O jogador não se pode tirar a camisa dentro do gramado. É um mau exemplo. E ele que já passou, inclusive, no equipe grande de futebol de Alagoas, o Clube de Regatas Brasil. Diogo, vem aí a segunda divisão. Espero que você não faça, não tome essa atitude, que você vai ser expulso muitas vezes. Pois é, e é curioso que o da Silva do CRB fez a mesma coisa. No último jogo, foi o Salgueiro, ele fez o gol, tirou a camisa, jogou a camisa, assim. Não é tirou, ficou com ela na mão, não. Jogou como o rapaz fez e recebeu o cartão amarelo da Silva naquele jogo. No último jogo do CRB, na Série C. Vai o Vasco, agora complicou. 3 a 1, sem imaginar que a equipe vai fazer dois gols. Uma equipe que está jogando inferior, é difícil, mas no futebol tudo pode acontecer. No esporte, agora é só segurar e comemorar, né, Melo? É, a gente viu aquele exemplo do Náutico, Náutico e Grêmio, lá em Recife, né? Exatamente. Vai o Vasco. Ouve o corte. Sai ali o Dudé. Marcado pelo Paulinho. Tentou chutar em cima do Paulinho. Recupera o Vasco com careca. Ouve o corte, lateral para o Vasco. Estante, sinais de jogo. Torcida pede o final. Vasco tenta atacar o máximo. E agora cai ali o Zé Luiz. Jogadores vão ganhar o máximo de tempo. Cada modificação, jogador vai cair. E o Vasco tenta o ataque, olha só. Se tivesse jogado assim o tempo todo, poderia. Está em melhor situação. Aí o chute, pegou mal. É, o técnico Chico Vigari aproveitando agora, vai fazer uma substituiçãozinha. Aquela substituiçãozinha que todo mundo já conhece. Passar o tempo e automaticamente conseguir realmente o título, né? Está aí. O Zé Luiz está ali dizendo que está com cãibra na perna. E o Serginho Barros já se encontra, inclusive, ali esperando a oportunidade de entrar. O Serginho que está com a camisa, deixa eu ver aqui, 17. Serginho, camisa 17, vai entrar no lugar do camisa 7, Zé Luiz, que é irmão do Marquinhos. E aquele tempo, aquela serinha, por ali também o vice-prefeito e delegado da cidade de Atalaia, o doutor Elvis Brasil, né? Também é vice-prefeito, está aí prestigiando, juntamente com o Fernando Vigário. Fernando Vigário, que é vereador também na cidade de Atalaia. E, aliás, precisa de apoio de todos. A Câmara de Vereadores ajudando o esporte e a lagoas. É por isso que aquele tema é bonito. Atalaia com você. Muito bem, o Zé Luiz valoriza. Chega ali o Altair. Jogador do Vasco. Está aí, não tem maca. O jogador é carregado. O Zé Luiz, com certeza, está com cera. Vamos ver, olha só, levantou rapidinho, hein? Olha o Mário. Paulinho aperta, Mário toca. Zé Carlos. Deu de graça, recupera o esquerdinha. Dudé, fica com ela. Aldo. Fez o passe em profundidade. Chegou o Nequinha, a bola escapa, volta, sai e pega. Sai jogando o Walter. Torcida que é o final do jogo. Juiz pega a bola, termina o jogo. Esporte campeão do Intermunicipal 2009. Daqui a pouco nosso Melo vai ao campo fazer entrevistas. Mas antes, Melo fala dessa decisão. Uma conquista merecida. O time do esporte veio preparado, deu condições para os jogadores, para a comissão técnica. O time, na verdade, apesar de ser amador, mas com característica de time profissional, o resultado é esse. Quem se organiza, quem realmente se organiza, é vencedor. E por isso que o esporte, consigo parabéns, parabenizar todos a cidade de Atalaia, o prefeito Chico Vigário, a comissão técnica, o Fernando Vigário, o doutor Elvis Brasil. Muito bem. E agora vamos ao campo de jogo. Nosso Melo vai fazer algumas entrevistas e sentir a alegria da equipe campeã. Voltaremos dentro de instantes com entrevistas do Gramado, após achar grande final. Esporte 3 Vasco. O atacante Júnior, além de jogador, presidente do clube também. Foi bom esse título, Júnior? Foi maravilhoso, né? A gente vinha almejando muito esse título desde o ano passado já. Em 2007 a gente chegou, foi aqui campeão. Em 2008 a gente bateu na trave. Por consequência de algumas coisas aí, alguns erros que a gente teve. Mas esse ano a gente não podia deixar de jeito nenhum esse título escapar. Até mesmo porque esse ano é a despedida da gente do Campeonato Matuto. Daqui pra frente agora, mesmo a gente querendo, o esporte não pode mais jogar o Campeonato Matuto. Pois agora a gente participa da segunda divisão. E como você sempre acompanha aí a trajetória da gente, a gente almeja agora chegar na primeira divisão do Campeonato Alagoano. E você se preparando também pra essa estrada e a 13 contra a equipe do São Luís, time inclusive bem arrumado, Júnior. É, mas como você bem vê aí, a gente tem uma base muito, muito boa mesmo. Daqui do Matuto, vem outros nomes aí, o Erivaldo da Silva, Márcio Pereira, que inclusive jogou hoje contra a gente. Aí vem o Fernando Pato, vem o Joab, vem o Anto Subuiú. A gente tem vários outros nomes aí que quando a gente juntar, como a gente já vem treinando alguns dias, não precisa dizer quantos dias a gente vem treinando também pra não revelar o segredo, né? Mas como a gente já vem treinando alguns dias aí, eu acho que o grupo da gente tá bem entrosado aí. E se Deus quiser, a gente vai brigar aí pra ser ou campeão ou vice aí pra gente subir pra primeira divisão. E essa recuperação do joelho, essa cirurgia que você fez? É, falar desse joelho, parece que vem tudo na minha cabeça. Você tava aqui ontem, acompanhou, eu pude, é, Deus me glorificou com a, é, em ter feito aquele gol ontem. E quando eu falo desse joelho, parece que já vem um monte de coisa já que eu passei. Agora eu tô completando 100 meses com, graças a Deus, votei. No Matuto, foi os únicos dois jogos que eu fiz, foi esses dois. A semifinal e a final, entrando aí nos dois, né, cada um 20 minutos, eu acho, em cada jogo. E, pra mim, foi como se tivesse jogado de campeão todinho. Só esse gol que eu marquei, ter colocado o time na final. E o Júnior sair daqui como campeão foi maravilhoso. Obrigado, Júnior. Obrigado a você e um abraço a todos os ouvintes aí. Agora com o Zé Luiz, ele marcou o primeiro gol da decisão. Time difícil? Difícil, o Vasco e os times da Júnior Cidade, uma, uma guerrinha que existe lá, mas foi bom, não teve confusão, jogo bom. Graças a Deus nós conseguimos sair com os três pontos, né, trabalhar agora pro dia 13. Estrear bem lá em Atalaia e buscar o título da segunda divisão, que é a mais importante. A elite de futebol em Atalaia, que é... O povo de Atalaia tá todo aí, muito bonito mesmo, dois times de lá disputando, nunca aconteceu isso. E agora Atalaia vai ter uma representação profissional, né. Se Deus quiser, vamos botar esse time lá no lugar que ele merece, que é a primeira divisão. Você já conhece a segunda divisão, jogar pelo Capela, né? Verdade, um campeonato muito difícil de disputar, mas quem tá o dia a dia lá com a gente, o apoio do Chico Vigário, que é o prefeito, de todos lá, tá vendo a dedicação da gente, do professor Ronaldo, do professor Adriano, preparação física forte. A gente tá lá, o dia a dia, quem vê, tá vendo que a gente vai em busca pra brigar por título. E é isso aí, que é o mais importante, é o título, né, ou senão a segunda colocação também tá boa, que a gente já tá na elite. Muito bem, aí o atacante Zé Luiz, conversando com o Nusco também, feliz da vida, com a conquista de mais um título do campeonato intermunicipal de Alagoas. Aliás, um grande jogo, né, o público também presente e a gente fica feliz com isso. Quem sabe, na primeira divisão do campeonato alagoano, o time do esporte possa representar a cidade de Atalaia. Muito bem, grande festa no estádio Rei Pelé, final, inclusive, da decisão do campeonato intermunicipal. E agora vamos conversar com Lulinha. Lulinha também, que é secretário de esporte da cidade de Atalaia. Feliz com esse título para o esporte, Lulinha? É lógico, né, você vê a Atalaia também representada. O esporte tá chegando mais uma vez como campeão desse campeonato intermunicipal. Temos dois representantes que o Vasco também faz parte da nossa cidade. Então, Atalaia só tem a agradecer e tá de parabéns. O nosso prefeito, Chico Vigari, vem vestindo na questão do esporte. E agora vamos esperar a segunda divisão, se Deus quiser, o esporte subindo pra primeira. A segunda divisão é diferente do intermunicipal, né? É, é complicado. Você sabe que futebol tem os prós e os contras. Mas pra isso a gente tá se preparando, temos uma equipe boa. E vamos, quando a gente chega numa competição pra... a gente tem que almejar o lugar mais alto. E eu tenho certeza que com um bom trabalho o esporte chegará lá. Muito bem, conversamos com o secretário de esporte da cidade de Atalaia, o Lulinha, que é chamado carinhosamente lá pelo povo. E também torcendo, agora a luta é pra segunda divisão. Não é fácil, mas o esporte acredita. O momento aconteceu, o esporte mais uma vez conseguiu vencer esse importante campeonato, que agora pra ele vai parar. Porque vem a segunda divisão, né, Fernando? Graças a Deus a gente trabalhou muito e eu acho que a gente tem que parabenizar principalmente ao Chico Vigari. Esse time é vencedor, né, Mário? Você sabe a história dele. Quatro anos, três finais de campeonato intermunicipal. E agora nós, que estamos federalizados, vamos disputar a segunda divisão. A partir do dia 13 estaremos lá em Atalaia, com fé em Deus, não tentando classificar, mas é como se fosse um estágio pra gente ir pra primeira divisão, que com a força que a gente tem, que recebe de Deus e do povo, nós vamos lutar muito nesses três anos de mandato do Chico, com fé em Deus, colocar o Santo Antônio, o Esporte Clube Santo Antônio na primeira divisão do estado. Agora, Luiz, o Chuchulapa, inclusive, vamos dizer assim, foi o início de tudo lá em Atalaia, pra realmente esse desenvolvimento do esporte? É, antes do Aloysio, a história do Atalaia, de futebol, vem vários homens, né? Então, mas o Aloysio é o referencial, é um cara que bateu o mundo. E é hoje um grande nome, tá de volta aí no Vasco, infelizmente houve um acidente, mas graças a Deus, de menor porte, ele vai com certeza dar a volta por cima. Tenho certeza que nós ainda iremos falar muito de Aloysio Chuchulapa, que é uma grande alegria pra nós atalaenses falar dele, e dizer que é o ponto de referência do esporte atalaense na atualidade. Mas Atalaia também teve grandes nomes e vai ter, com certeza vai virar um celeiro de clássica. Exemplo do Márcio, que tava aqui jogando, Márcio Pereira, não é isso? E nós temos lá a certeza que um campo que lá tem, com a condição que vai ter agora, disputando segunda divisão, o Vasco chegando aí, uma coisa inédita na história de Alagoas, dois times de uma mesma cidade disputar o Intermunicipal. Então, a Atalaia, de parabéns, foi campeã e vice-campeã da Intermunicipal de 2009, e a gente deseja sorte e sucesso ao nosso grande amigo, o presidente do Cícero, do Vasco Cícero, do sindicato, que é nosso parceiro também. Então eu dizia a ele, Cícero, quem perder tá aí em casa, porque afinal de contas, o nome de Atalaia falou mais alto. E ele até que tem que reconhecer que o esporte tava mais preparado, vem fazendo física, o time dele não tá tão bem preparado, mas foi um jogo à altura, jogou muito o Vasco, e eu quero daqui parabenizar a todos os atletas, tanto do Vasco quanto do esporte. Muito bem, conversando aqui com o vereador Fernando Vigário, que também faz parte, inclusive, da comissão, inclusive, da direção da equipe do esporte, que vai pra segunda divisão. E segundo, inclusive, eu conversava com o Júnior, ele disse que só esse ano, porque em 2010 ele quer jogar na primeira da elite do futebol de Alagoas. O que você já jogou aqui? O que você já jogou aqui? O que você também? 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 O que você gostaria de ouvir a gente? O que você passar para os jogadores, que realmente foram eles que o suportaram, só gostaria de ouvir em nome de todas as equipes, agradecer ao Pedro Rufino, que a gente tem aguentado toda essa pressão, nos desculpar porque todo mundo quer ganhar, só tem uma vaga de campeão, não é verdade? E agradecer, que Deus nos dê saúde, para que no próximo ano nós possamos dar vida juntos. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Vamos lá, vamos dar a volta. Aplausos Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores, para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do Sapefeal, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Estado de Alagoas, Presidente Jorge Bossato. O Sapefeal apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. Sapefeal, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato.